Fala aí pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que todo vídeo tem um sorteio de uma K-Lit Beat de 10 reais aí. Como funciona? Eu, durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Pode tá meio escondida, pode tá meio escondida, pode tá mal, pode tá aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários, essa palavra vai receber essa K. A maioria já tá liberada, sem trade banho, então usa aí que eu vou tá entregando. Tem o M9 pra tá entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade, eu vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá. Beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, pra quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês. Código Amigo Dativo, com promoção super especial aí, do mês de setembro. Qualquer valor que você depostar, você vai tá ganhando aí uma USP de 15 reais. Sim, por 200 primeiros, você vai tá ganhando essa USP de 15 reais. É só tá utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz dois dias, então tem mais de 150 USP disponível, pode usar lá sem problema. E lembrando pra quem depostar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até 300 reais, beleza? E também, cara, caso você deposite aí, fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a 10 reais aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde, sem problema, tem muitos brindes aí, você escolhe. Se você não quiser a USP, tem outros brindes pra você escolher. Toda semana tem brindes novos. A maior parte dos brindes, tirando a USP, já tá liberada. A USP libera dia 25 que começa as entregas. Então, corre lá. Utilize o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGONET, você ainda ganha o brindezão e já começa profitando. Além disso, coloca aí CSGONET no link, igual eu tô, pra ganhar 15% a mais de bônus. Ou seja, 50%. Depostou 10 dólares, você ganha 15. 100 dólares, você ganha 150. 1 dólar, você ganha 1,50. É 50% a mais de tudo. E eu tô mostrando pra vocês o formulário agora aí na tela. E pra você que tá participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que você depositar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário, você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live, aqui não tem brinde fake. Porque aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí pra vocês agora o meu perfil com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje, beleza? Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão, é o canal que você mais recebe brinde, são os brinde mais top, cara. Bora lá. Fala aí pessoal, beleza? Ainda mais vídeo, gás. Tô hoje mais um dia aqui no CSGONET com 200 dólares. E mano, é o seguinte. Hoje eu tô aqui pra testar uma caixinha aqui. Não é testar, mas a gente vai abrir e tentar ganhar uma faquinha aqui na caixa da Bitcoin de 18 dólares. Sem muita enrolação, bora lá. Lembrando, passou no começo do vídeo aí, código amigo ativo. Brinde sendo entregue, brinde sendo comprado. Pode utilizar aí quantas vezes quiser e fazer formulário. E mano, ó. Se vince essa Marble Page de começo, eu já virava um mortal pra trás aqui. 75 dólares na primeira abertura. A gente já conseguiu quase metade do que a gente começou. Bom demais, cara. Bom demais. Eu vou abrir só uma e duas vezes, porque essa caixa é bem carinha, velho. Eu não tô afim de abrir quatro vezes ela não, pra ser sincero. A não ser que comece a debaçar... Nossa senhora. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos abrir três, vai. Nossa senhora, guys. O que foi isso, mano? O que foi isso, Bitcoin? Uma Hyper Beast e deu ruim de novo, cara. Deu ruim de novo. 17 dólares e 4 vezes ganharam uma GUT na Bitcoin, ó. Nossa senhora. Queria essa GUT aí, velho. Opa. Tá, Hyper Beast e né, Revolution, mano. Tá, eu não sei. 20, 21, 11, 10, 8, 64. Então, a gente ficou no prejuízo aqui de 30 dólares, 20 dólares. Vou fazer o seguinte, guys. Como eu vendi, eu vou abrir de novo, só que de uma em uma. Abrir de uma em uma, vai dar pra abrir exatamente... Se eu não me engano, 10. Se não, vai faltar 10 dólares pra abrir 10, velho. Dá pra abrir 9 dela. A primeira veio uma M4 Hyper Beast de quantos? 7 dólares. Deu ruim. Tá, uma Hidropônica eu estaria feliz. Qualquer faquinha daqui, tirando as GUT. Ou essa GUT ganhou uma dopla carinha. É... Poseidon. Seria legal também. Hyper Beast, 17 dólares. Não pagou também. Mano, uma Vanilla Tiger Tooth. M9 Tiger Tooth. Uma Blaze, uma Fade. Nossa, uma Fade seria incrível. É até agora só prejuízo, hein, mano. Que isso, Bitcoin. Que isso, Bitcoin. Para na Fade, para na Fade. 5x7 Flamme Test, deu ruim. Mais uma. Até mais. 7x7 Flamme Test, deu ruim por enquanto. Mano, eu queria muito essa faquinha aqui, velho. Na moral, vai entrar na Fade ou vai entrar na Fade. Qualquer uma dessas duas. Olha, falei nela, passou. E tá dando ruim, cara. Que isso, Bitcoin. Que isso, Bitcoin. Aí não, cara. Opa, hidropônico. Hidropônico. Nem fudendo. Nem fudendo. Mano, hidropônico. Ah, não veio o cara. Mas é uma hidropônico, cara. É uma fucking hidropônico de 117 dólares. Mano do céu. Eu falei ela. Eu ainda toquei no nome dela. Eu ainda toquei no nome dela. Mano, para mim, essa é a K mais linda do CSGO, cara. A Firecept não chega nem aos pés de essa K, velho, para mim. Manos, tamo com exatamente 162. Tamo no prejuízo? Tamo. Mas a gente tem uma fuck hidropônico, cara. Eu não tô nem aí, velho. Se a gente sair só com essa hidropônico hoje daqui, eu já tô feliz, para ser sincero para vocês, cara. Eu vou até arriscar um pouco mais. Será que a gente pega uma dela com um preço um pouco melhor? Então, se a gente sair só com ela, eu já tô feliz. Mesmo saindo no prejuízo, cara. Porque, mano, eu gosto muito dessa K. Faz tempo que eu tô atrás de essa K, velho. Vamos fazer o seguinte. Vamos ver se tem alguma dela melhor aqui, só para ver. Tem uma de 600 dólares. Já pensou se a gente pegou uma de 600 dólares, cara. Nossa, mano. Estouro. Estouro, tá ligado? Ah, Bitcoin baixou de preço, mano. 3 dólares. Vamos abrir aqui algumas vezes. 3 dólares. 4. 5. 12. Vou falar a realidade para vocês. Se 3 dólares vai ser difícil pegar ela, hein, cara. Mas eu tive uma ideia. Vamos fazer o seguinte, mano. Vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar outra hidropônica. Eu vou sair daqui com duas hidropônicas hoje. Só que eu vou pegar ela com 5%. Bora lá. 6 do alinho. Será que vem, guys? Seria legal se viesse, hein, cara. Quanto tá muito rápido assim, dificilmente vem, velho. Se eu colocar tudo, eu tenho quantos? 28, não. Vou tentar 5% mesmo. É. Não ganharia nem com os 28. É, veio lento demais. Agora eu ganharei com os 28 ainda. Para, 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 para. É, vamos ficar só com uma hoje. Eu queria realmente sair com duas. Mas, mano, uma tá bom já, mano. É uma K47 hidropônica, cara. É uma K super rara. Uma das K mais raras do CSGO. Então, tá God, cara. Mano, 8% para finalizar. Nossa, mentira. Nossa. Mano, vou finalizar por aqui com essa K hidropônica. Mano, 117 dólares. Ela, na verdade, ela vale mais do que isso no CSGO, tá? Essa K, ela deve ser veterana de guerra, eu acho. Ela vale aqui para a gente 166, cara. Então, mano, tá legal. Tá legal, só que é veterana de guerra. Eu queria muito uma nova de fábrica essa daqui. Só que é mil dólares. Mais de cinco reais, cara. Mas é isso, guys. Quem gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreva aí. Tivemos um prejuízo hoje porque eu quis arriscar mais. Saímos com uma skin super rara aí, velho. Bem top. É isso. Quem acha essa casinha linda aí, comente aí. É nóis. Valeu. Falou. Fui. Deixa o like. Boa sorte para quem achar o código.